Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre esquadrias. Nesse projeto eu usei um sistema que chama Hold Door. São trilhos que ficam no chão e não no teto, diferente de outros modelos, então a porta fica mais leve e esses trilhos aguentam até 280 quilos. É impressionante porque a gente consegue varrer grandes panos de vidro, ou no sentido horizontal ou vertical, dependendo da totalidade desse peso. O legal da Hold Door é que, além de tudo, meu cliente conta com uma esquadria que é estanque, então não entra vento, não entra água e ele é muito slim. O que a gente enxerga dessa esquadria é muito pouco, os vidros ficam muito maiores e a esquadria é muito delicada. Além disso, a gente tem uma questão super bacana que é a possibilidade de cores, branco, preto, outras tonalidades, você pode adequar o seu projeto e dá conforto e segurança para o cliente. Eu gosto muito da Hold Door, tanto para ambientes internos, meu escritório, por exemplo, eu também usei, quanto para ambientes externos, como é o caso aqui dessa casa.